Continuando, falando sobre push-up, agora eu vou conversar com a Monalisa Vasconcelos. Monalisa, muito obrigado por ter participado. Eu que agradeço. Você é a Sabine na peça? Quem é a Sabine? Olha, a Sabine é uma jovem mulher de 28 anos que muito rapidamente tem uma ascensão no trabalho. Ela passou por muitos países, dentro da empresa onde ela está, em um ano e meio, ela conseguiu chegar até, vamos dizer assim, o cargo mais alto dentro daquilo que ela poderia galgar, antes da possibilidade de ir para a Adele. Lidera um grupo de mais de 20 pessoas, todas mais velhas do que ela, quer dizer, uma menina muito jovem que teve um sucesso profissional muito cedo. E que acaba num embate com a dona da empresa porque é acusada de uma possível traição. E esse embate entre duas mulheres tão parecidas, apesar da diferença de idade, mas que se espelham uma na outra, acabam revelando as fragilidades, a solidão e todas as rachaduras interiores dessa personagem que no ambiente de trabalho não se revelam. Como a Isabela falou na entrevista anterior, que acabam lá vivendo num ambiente secreto dela, mas que no embate entre ela e a Angélica acabam explodindo, ebolindo e fazendo com que a realidade dela venha à tona. Uma realidade muito estressante, muito neurótica. Ana Lidera, você está muito bem na peça. Muito bem. Eu elogiei o elenco e você é parte do elenco que hipnotiza a gente. E você tem um texto grande, né? Começa a falar no parabéns. Como é que pode? Muito bom, muito bom. Quanto tempo de ensaio vocês tiveram? Foi um mês e meio. Um mês e meio é muito? É pouco? É o padrão? Olha, não. Cada obra é uma obra, né? Assim, foi o que tínhamos nas mãos pra montagem desse espetáculo, mas foi um processo muito vertical. E o César, nosso diretor, ele foi muito preciso, ele tem um conhecimento muito profundo de dramaturgia contemporânea e desse trabalho com a direção do ator, entende? Então, assim, apesar de curto, nós não ultrapassamos nenhum momento do que era necessário pro processo. Tudo foi feito com mais agilidade, mas com toda a profundidade, com toda a entrega, com todo o amor. Então, acho que o resultado tá aí, né? Muito bom, recomendo. Ana Lidera, eu dava aula e entre os professores tem uma piadinha que as pessoas perguntam pra gente. Gente, você só dá aula ou você trabalha também, né? Vou transferir essa pergunta pra você agora. Você só é atriz ou você trabalha também? Então, eu trabalho também. Eu sou jornalista de formação, além de atriz, e desde 2017 eu atuo como gestora pública. Eu sou coordenadora do Teatro Paulo Eiró, que é um teatro municipal, da Secretaria Municipal de Cultura, que fica em Santo Amaro. E é uma função pela qual eu tenho muito amor e muito carinho, que é estar por trás, né? Recebendo os artistas e produzindo cultura na cidade. É algo que eu me orgulho bastante, que eu gosto muito de realizar. É a sua porção corporativa, né? Sim. E assim, eu vi que você postou alguns vídeos no seu canal do Facebook, e você vai nos lugares, você mostra a situação, é uma atuação bem presente mesmo, né? É, na verdade é que assim, como eu sou jornalista, e também trabalho muito como apresentadora de eventos e vídeos institucionais, eu tenho uma cabeça muito voltada pra comunicação. Então, pra onde eu vou, eu já chego olhando em como eu posso traduzir isso em imagem e informação pras pessoas, sabe? E aí, pelos espaços que eu passo dentro da prefeitura, eu tenho a oportunidade de cobrir estreias nos outros teatros ou outros equipamentos culturais de mostrar os espaços, então eu faço isso também, coloco no meu Instagram, pra que as pessoas tenham acesso, né? São equipamentos maravilhosos, mas que nem sempre todo mundo conhece, então é bacana, eu acho, levar essa informação e mostrar de uma forma leve, gostosa e atraente. Muito bem. E o seu trabalho é uma prova que dá pra, assim, governo e cultura caminharem juntos, né? Um não é inimigo do outro, né? Não, muito pelo contrário. Vou ler uma frase, aí vou pedir pra gente comentar, tá bom? A poesia é ao mesmo tempo um esconderijo e um alto-falante. Falando, pode falar sobre teatro também, o texto, né? É ao mesmo tempo um esconderijo e um alto-falante. Você gostaria que essa peça, que nós estamos falando pro Champ, fosse alto-falante do quê? Olha, primeiro eu queria dizer uma coisa, é engraçado como nada é por acaso, né? E na hora que você começou a ler a frase, eu falei, não é possível, porque, na verdade, a poesia é o meu primeiro contato com a arte. Eu sempre escrevi, eu sou autora também, Então, mas a poesia sempre foi a minha maneira, não só de expressar o mundo, mas de enxergar o mundo, sabe? Um filtro através do qual eu enxergo e dou sentido a esse mundo, porque eu acho que o sentido sempre cabe a cada um de nós. Então, achei curioso você trazer essa frase. Agora, a que eu gostaria que essa poesia que nós trazemos em cena, dentro de Push Up, se tornasse um alto-falante? Eu acho que há um olhar mais carinhoso, reflexivo e profundo a respeito da maneira como nós estamos vivendo, como seres humanos. Eu, sinceramente, sinto que nós estamos vivendo um tempo muito adoecido, né? A sociedade, a humanidade, está muito adoecida, porque nós reproduzimos valores, um sistema de regras que nós não criamos, que foi criado antes de nós, e que nós reproduzimos, e isso é muito contra a nossa natureza humana. Isso está nos adoecendo, está nos afastando, e isso tem um preço muito alto. Isso é o que essa peça revela, que a gente está abrindo mão da gente mesmo, como ser humano. Então, independente de falar do mundo corporativo, acho que esse espetáculo fala de um aspecto humano muito potente, e que, na verdade, é uma pergunta. O que a gente está fazendo da nossa vida? O que dá para fazer diferente? Será que não é possível viver essa realidade de uma outra forma, mais humana? Então, essa é a reflexão que eu gostaria que essa peça lançasse, que nós pensássemos. Será que vale a pena viver dessa forma como a gente está vivendo? Ou dá para viver de uma forma diferente? Eu acho que dá para viver de uma maneira diferente, e é por isso que a gente está fazendo esse espetáculo. Muito bem. Teatro Viga? No Teatro Viga, às terças e quartas. Às 21 horas, a gente fica em cartaz até 18 de dezembro. E queremos muito vocês aqui com a gente, compartilhando desse espetáculo. Eu conversei com as várias monalistas, né? Os conselhos aqui, que é multifacetada. Bom te conhecer. De novo, parabéns pela atuação. Parabéns por você mostrar a paixão em tudo que faz, viu? Parabéns. Muito bom ter te conhecido. É um prazer ter te recebido aqui no Pretexto. Muito obrigada. Obrigada, pessoal do Pretexto. Até. A gente continua conversando com o elenco de push-up.